Banda déjà vu, a batida envolvente, é show! Sou dependente de você, é o delírio da paixão Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me talvece, amor Sou dependente de você, é o delírio da paixão Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me talvece, amor Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Eu quero ir te encontrar, teu sorriso, amor Só quero que você me beije agora Te dou a luz, só o que você quiser Comigo vai viver deliciosa sensação Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Me chama que eu vou Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Sou dependente de você Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina Me enlouquece Me enlouquece Me enlouquece Amor Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos seus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Me alcançando o som Eu sou você que me faz viajar Eu sou seus queridos até te encontrar Só pra gente flutuar Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Me chama que eu vou Na nave do amor Na nave do amor Na nave Só com você que eu vou Banda Dejavô A batida envolvente É show! A batida envolvente A batida envolvente A batida envolvente A batida envolvente É show! A batida envolvente A batida envolvente É show! Obrigado.